Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Alejandro Rodrigues Eu tô querendo tocar uma música aqui Que faz muito tempo que eu não toco pra vocês Que é disco que o velho gosta Essa música é linda Vou tocar pra vocês Mas antes, não se esqueça de deixar o like Porque essa música é muito linda E deixar nos comentários qual música você quer ver eu tocar aqui Pra vocês pedirem qual música eu vou pegar Pra vocês verem, porque vai ter muita música linda aí No meu canal, gente Então bora lá? Eu sou um peão da estância Nascido lá no galpão Me aprende desde criança A honrar a razão Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu hoje Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho deseia ser Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que eu vejo Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que eu vejo E foi assim que aprendi A goza do que é bom A toca minha cor de onda É cantar sem sair do dó Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me escapei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer a palma E quando era um piazinho Para enfeitar nosso rio Mais alegria vou ter E quando me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que o velho quer Jurasco, pão, chimarrão Vendendo, trago e molé É disso que o velho gosta E é isso que eu vejo